Always, often, sometimes... Você provavelmente conhece os adverbs of frequency, mas você sabe usá-los corretamente? Neste vídeo vamos te mostrar algumas regras de uso desses adverbs. Vamos lá? Geralmente os adverbs of frequency antecedem o verbo principal da oração. I usually wake up full of energy. We rarely watch the news. She always goes home by bus. Exceto quando temos o verbo be. Nesses casos, o adverb of frequency aparece após o verbo. They are always late. I am usually full of energy after a cup of coffee. It is sometimes very hot in summer. Viu como é fácil? Agora você não vai mais errar! Quer ver o vídeo completo? Acesse o nosso canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo! Viu como é o canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo! Viu como é o canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro! Viu como é o canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro! Viu como é o canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro! Viu como é o canal do YouTube e inscreva-se no canal para ficar por dentro! Obrigado.